Por negar dar a outra pessoa, 200 kwanzas, esse jovem foi morto. A lavar carros na rua, ele ganhava algum dinheiro e até ajudava a família. Hoje choram porque não têm nem sequer dinheiro para comprar um caixão para enterrá-lo. Localizando, a comissão administrativa da província de Luanda pode assumir essa despesa para enterrar um cidadão. Porque ele não pode ser enterrado como um indigente, ele tem família, mas a família não tem dinheiro sequer para comprar um caixão. Por 200 kwanzas, mata-se. Por 50 kwanzas, um pescador perdeu a vida porque o outro achava que lhe tinha que pagar um saquinho de whisky. Por 50 kwanzas, por 100 kwanzas, um homem foi capaz de queimar as mãos dos próprios filhos. Por igual quantia, uma mulher foi quase que morta pelo próprio marido porque ela não tinha de ter mexido naquele dinheiro quando ela pegou apenas naquele dinheiro para comprar comida para os filhos dele. Por 200 kwanzas, esse jovem perdeu a vida. Por apenas 200 kwanzas. Dodó, vá em paz, meu querido. Oxalá aqui no mundo onde a justiça do homem prevalece, oxalá aqui na nossa terra onde a justiça dos homens deve prevalecer, seja feita por ti, por outras pessoas que perdem a vida, por igual razão, ou seja, por que crime for. A adolescência é uma fase da vida também marcada pelas transformações do homem, sonhos e desejos de vencer. Mauro, um adolescente de 16 anos de idade, já não poderá sonhar, muito menos realizar tais sonhos de infância. Tudo porque o Mauro morreu. O Mauro vinha de uma festa e assim que entrava na sua casa, foi baleado e supostamente por um agente da polícia. O Adilson Calazans vai nos contar essa história. Acompanhe-me, por favor. No ar. A cidade de Luanda continua a registrar uma onda de crimes violentos. O que mais preocupa é que muitos destes crimes são protagonizados por supostos agentes dos diferentes órgãos do Ministério do Interior. O adolescente Mauro Lufala, de 16 anos de idade, foi baleado por um suposto agente da Polícia Nacional no passado dia 24 de novembro do ano em curso. A polícia não pode castigar as pessoas dessa maneira, isso é meter a pessoa no sufoco. Me sinto muito mal por ter perdido um filho, já grande, sendo o meu primeiro gênito. Me sinto muito mal, muito mal mesmo. Já imaginaste num tronco, se fizer por sua árvore, me trarem o meu pau, um pau grosso, mais grosso. Isso não é justo. De acordo com os depoimentos dos familiares, Mauro foi baleado na entrada da residência em que vivia com os pais, quando saía de uma festa. O adolescente foi socorrido para o hospital do Prenda, onde foi operado, mas não resistiu aos ferimentos. Foi baleado no nosso quintalhe. A doutora me disse que o miúdo apanhou cinco tiros. Nós até ficamos admirados. Eu disse, não, não pode, o menino apanhou dois, porque eu vi o menino na porta da minha casa. Eu peguei no corpo do miúdo, são dois tiros que ele apanhou. Mas como é possível que aqui no hospital estão a dizer que são cinco tiros? Não pode, então esse miúdo já não vai salvar mesmo. Magou-me bastante, porque é um rapaz adolescente, quando já é 6 anos de idade, não devia ter acontecido aquilo que acontecia. Os parentes encontraram vários constrangimentos para realizar o funeral, porque, segundo os mesmos, o hospital não queria liberar o corpo do rapaz. Lá no hospital, quando descobri que o miúdo estava embaixo, junto à sala de visita, ao lado, é por onde meteram o corpo do menino. Já depois de dois dias, porque quando encontrei o corpo do menino, todo inflamado. Eles deram muito trabalho só para nos poder enterrar, para nos dar um corpo, graças a ter vizinhos. Se não fossemos na fala Angola, não iríamos ver esse muro, talvez iam lhe deitar. Estes participaram do caso na quinta esquadra da polícia, passaram pelo departamento provincial de investigação criminal e, neste momento, aguardam por respostas. Ainda inconformados, repudiam a atitude do suposto polícia. Uma grande desgraça. Não me sinto bem. Não sei até se vou recuperar. Eu estava levando o meu próprio filho, baleado. O motivo não sei, que essa polícia me feche. Se pelo menos não sabia que esse miúdo me fazia algo demais, eu ia entender. Não, a polícia fez isso porque ele é gato, não é grande delinquente. Devei a perguntação na polícia. Eles fizeram agora do nada. Miúdo que está crescendo agora, meu Deus. Não conheço muito da lei, mas tenho alguns criminosos, basicamente, que segundo o que manda a lei. Porventura, o meu sobrinho foi delinquente e a polícia viu que é delinquente. O que ele devia ter feito? Primeiramente, pegar o rapaz e ir direitamente à casa dele. E, para saber, mais ou menos, porque, creio eu, o segundo que está dizendo o meu irmão, que, para cá, nunca teve maus companhias. Desde então, ele se dedicou a jogar bola e cantar. Quem também condena a atitude do suposto agente é esta técnica de justiça. É uma atitude extremamente reprovável. O agente da polícia não tem autorização, nem a lei lhe desse poder, de chegar num cidadão indefeso, um cidadão que não tem arma, como polícia, e o polícia tirar a vida do cidadão. Essa polícia também já não passa a ser uma polícia da ordem pública. Passa a ser um bandido. Esperança Djanga defende melhor formação para os agentes da ordem no sentido de pôr fim a estes episódios. Na polícia tem muito indivíduo que não tem formação, tem muito indivíduo que não sabe o que é um código penal, que não sabe o que é uma constituição. Então, esse polícia, ele está aí, mas não sabe quais são os direitos dele. Não sabe o que é que ele deve estar aí a fazer, não sabe. Então, também tem que haver uma formação dos quadros da polícia. Mauro Lufala, de 16 anos de idade, morreu no dia 24 de novembro e foi a enterrar no sábado passado no cemitério do Benfica. Tchau.